Fala galera, aqui é Douglas Oliveira do canal Sporting Crew. Estamos aqui de perto gravando aqui o Águia da Polícia Militar aqui em São José dos Campos. Olha o drone. Vamos gravar aqui detalhadamente este helicóptero aqui da Polícia Militar. Muito lindo né galera. E olha só, muita novidade no domingo, o aerodescenerador 2023, em 27h, o aerodescenerador 2023, tem frio aqui, só lá uma passadinha lá no fundo da ponta, aqui à esquerda do palco, esse é mesmo bom, é bom, muita novidade pra você. Passa lá pra conferir, o aerodescenerador 2023. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.